No litoral norte, São Sebastião foi classificada como em desenvolvimento no setor socioeconômico. O dado é do Instituto Acla, utilizado nas reportagens do quadro Nossa Cidade, que a gente tem exibido aqui no Bande Cidade neste período de pré-eleições municipais. Vamos entender melhor. Para atingir a condição desenvolvida no setor de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, é necessário que a cidade apresente baixas taxas de violência e de desigualdade social. É o que diz o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. Porém, São Sebastião ainda não atingiu esse patamar. Faltou investimento. Em governos anteriores faltou investimento, coisa que hoje não falta. Existem obras por toda a cidade, de costa a costa, melhorando a infraestrutura, a segurança pública, o turismo de negócio. Um estudo desenvolvido pela Universidade de Taubaté mostra que o desastre ocorrido na costa sul de São Sebastião, em fevereiro de 2023, e que vitimou 64 pessoas, deixou evidente a segregação social e espacial da cidade. A abertura de novos condomínios tem que ser muito criteriosa para evitar que a população local seja expulsa para as regiões de morro. Para a administração pública, a tragédia da Vila Saí deixou um impacto direto na economia social do município. Foi um período muito difícil para todos nós aqui no município. Ainda assim, nós conseguimos manter o índice de empregabilidade positivo. São Sebastião foi classificada como em desenvolvimento no setor de desenvolvimento socioeconômico e ordem pública do Índice de Gestão Municipal Áquila, alcançando a pontuação de 62,44. E para aumentar essa taxa, a Prefeitura da cidade busca gerar novos empregos através de cursos de qualificação gratuitos, como os do programa Qualifica São Sebastião. Eles serão somente destinados aos moradores de São Sebastião. A nossa mão de obra, ela não só seja qualificada, teve a melhor qualificação. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social, As vagas no programa social são limitadas e os interessados devem se inscrever através do site e das redes sociais da Prefeitura, tendo em mãos o RG, o CPF, um comprovante de residência e a carteira de vacinação. Algumas das aulas já estão em andamento. É uma oportunidade única, ainda mais sendo gratuito. Pela região tem muita demanda. Então é algo que eu me interessei e sempre tive vontade de querer fazer. Oportunidades, né? É uma oportunidade única, ainda mais que eu me interessei e eu me interessei e eu me interessei.